Que orientações o senhor daria para as pessoas que circulam pelo centro de Maringá para evitar furtos? A gente sempre orienta as pessoas, elas não ostentarem muitos pertences, muitas sacolas, muitas bolsas, procurarem deixar após terem uma certa quantidade de presentes, compras, deixar guardado no veículo, mas com certeza em locais não visíveis, a marginais que possam também tentar levar ali dentro do veículo, carregarem mulheres, carregarem sempre a bolsa junto do corpo, evitarem carregar muito dinheiro, procurar pagar em cartões, a gente tem facilidades como cartão de crédito, cartões, então procurar pagar em cartão para evitar ter muito dinheiro consigo e outras recomendações que a Polícia Militária sempre passa na comunidade. Como é que está o policiamento no centro de Maringá agora, nas festas de fim de ano? Foi reforçado? Existe esse policiamento dando segurança para a população? Com certeza o policiamento no final de ano ele é reforçado, até mesmo em virtude de que há uma grande concentração de pessoas fazendo compras no final de ano, passeando pela cidade, Maringá está com uma ótima decoração, então as pessoas saem mais às ruas, então principalmente ele está sendo reforçado em virtude disso. São colocados diversos policiais a mais aqui para fazer a segurança das pessoas e a Polícia Militária se apresenta em todas as situações.